E aí galera, então hoje eu vim fazer uma review de um jogo que eu jogava muito no passado, Black Light Retribute. E você deve conhecer esse jogo por causa dos vários vídeos que fiz no passado, que porque antes meu conteúdo era só sobre books daquele jogo. Eu percebi, deveria fazer outro negócio. Aí, aí eu fiquei fazendo séries, fiquei gravando os negocinhos, nada demais. E hoje, nesse dia eu tava me lembrando desse negócio, aí eu pensei, nossa, eu podia fazer um review disso. Então, é aqui que estamos agora. Então, o que eu acho do jogo? É legal. Ele é divertido, ele, sim, ele burra, como mostrei nos meus vídeos antigos. Mas não é nada demais, não atrapalha nem um pouco. Mas tem um problema. Bem, no PS4, que é onde eu jogo, você está andando, aí do nada o cara que você está jogando fica dançando. Daí, se você estiver, tipo, lá perto de um inimigo e você começa a dançar, do nada, bum, você morre. E esse é um probleminha, não é um grande, mas com certeza, mas não acho que é realmente um pequeno. Mas, além disso, é bom. O costume, a customização é boa, a variedade de armas são boas, as roupas são boas, tudo é bom. E pode ser até divertido, especialmente quando você está dando um combo de kills, tipo, é ótimo. Eu recomendo esse jogo.